Muito boa tarde Itabuna, muito boa tarde região, um abraço para você minha amiga e minha amiga. A partir de agora está no nosso programa Branca, um programa de todos os dias aqui dentro da sua TVI. A TVI é um canal de televisão localizado na cidade de Itabuna, no alto das comunicações. Aqui nós estamos com várias empresas de comunicação, várias televisões. Temos juntos nossos parceiros, a TV Santa Cruz, a TV Cabral e aqui está a TVI. Você assiste a gente dentro do canal 3 da TVC. Você assiste também através das redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram, nós estamos no Facebook, no WhatsApp também através do 988-430529. Programa Branca, hoje a gente começa o programa conversando com o advogado Dr. Rodrigues. Ele é diretor da 13ª Ciretran na cidade de Ilhéus. Dr. Rodrigues, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Como é que vai o senhor, Dr. Rodrigues, advogado de profissão, Dr. Rodrigues, mas comanda a 13ª Ciretran na cidade de Ilhéus. É isso? Boa tarde. Boa tarde, Luque Rei. É um prazer imenso estar aqui diante dessa grande televisão, canal de televisão em aberto. E eu sou advogado há 25 anos, num escritório ali na cidade de Ilhéus. E também milito muito na área de advocacia, assim como hoje fui chamado pra coordenar a 13ª Ciretran em Ilhéus. Como é que estão os trabalhos lá na 13ª Ciretran, Dr. Rodrigues? Nós estamos à frente da 13ª Ciretran há 11 meses, né? Quando lá chegamos em agosto do ano passado e tivemos alguns probleminhas, alguns problemas lá na 13ª Ciretran, mas hoje, graças a Deus, enfrentamos o que nos apresentou e hoje nós estamos muito bem, graças a Deus, com o serviço lá prestado pela 13ª Ciretran. Dr. Rodrigues, quando o senhor diz problemas, nós sabemos, e isso é costumeiro a cidade entender, que esses órgãos, Ciretran, o extinto falido, o Instituto de Cacau da Bahia, a Embasa, são órgãos que, na sua grande maioria, a funcionalidade advém de pessoas antigas, pessoas que têm uma série de vícios, a grande maioria não querem trabalhar, é a Operação Tartaruga, está sempre dando um atestado, isso em razão da sua quantidade de tempo, né? Que essas pessoas têm ali. É esse o problema que o senhor disse, que enfrentou e o que o senhor enfrenta lá, talvez é um problema de ordem funcional, através dos seus pares, os colaboradores, é esses os problemas? Não, é, um dos problemas também, mas, graças a Deus, eu tenho uma parceria muito grande, e lá encontrei muitos servidores lá, bons servidores, que já fazem bons serviços lá, e nos ajudou muito, nos instruiu, nos mostrou como o serviço era feito, e, graças a Deus, eu tive boas comunicações com eles, né? E esse é um dos motivos que me agradou muito, em estar lá, em fazer o serviço, em desenvolver o serviço, porque, quando me apresentaram a 19ª SELETRAN, lá estive, é para servir, já vem a palavra servidor, né? De servir, de prestar serviço à comunidade. E, também, lá, nós encontramos a estrutura da 19ª SELETRAN, que é uma estrutura da UESC, né? Que é emprestada ao governo do Estado, que é emprestada da 19ª SELETRAN. E, lá, uma estrutura muito grande, né? Para o trabalho que é feito lá, mas tivemos uma parceria do Ministério Público, né? Tivemos uma parceria, também, dos muitos colaboradores, ali, do Distrito Industrial, da cidade de Ilhéus em si, e isso facilitou o trabalho, prestar o trabalho à comunidade de Ilhéus. Ok. Dr. Rodrigues, eu quero... Vamos pontuar, aqui, algumas questões que acontecem lá na 13ª SELETRAN. Por exemplo, o teste de rua. O teste de rua, não. As avaliações ao volante. A maioria das pessoas estão lá num local totalmente ermo, matagal, não tem banheiro. Quando chove, quando chove é ruim. O que é que o senhor pensa? O que é que o SELETRAN aconselha para melhor facilitar a vida daquelas pessoas ali, quando vão fazer o teste de volante? O senhor pensa em mudar aquela situação? Sim, foi uma dificuldade também que eu enfrentei ali, e eu passei essa dificuldade até para o nosso diretor em Salvador, o ano passado, o Dr. Lúcio Gomes, que estava à frente da DETRAN Bahia, e passei essa dificuldade para ele, que quando chove, aí na nossa cidade, que chove muito, né, uma cidade muito, graças a Deus, e lá é suspenso os exames de rua, né, exames. As avaliações, né? As avaliações e tudo mais. Eu quis trazer para lá, para dentro do SELETRAN, que é lá mesmo, que tem espaço para isso. Eu passei isso para ele, e eles ficaram de estudar, fizeram estrutura, tudo, o projeto, e essa é a nossa, vem trazendo, levando isso ao nosso diretor, para que faça os exames lá, fica mais fácil para os examinadores, e assim como as pessoas que precisam fazer exames de avaliação, né? As avaliações de rua, né? Quando é que o senhor pretende, portanto, então, mudar, tirar ali daquele local, do fundo da Mucambo, e colocar lá no pátio da 13ª SELETRAN, no espaço físico da SELETRAN? O senhor pretende, já tem uma resposta, vai mudar de fato, como é que é? Isso não depende, simplesmente, de nós. Depende da diretoria do DETRAN. Do DETRAN Bahia. É, porque a engenharia, que eu ia fazer a estrutura e tudo mais. Então, essa, eu gostaria de dizer hoje logo, mas não é possível, né? Estou dependendo deles para trazer esse projeto, conclusão nesse projeto lá, dessa terceira SELETRAN. Ok. Eu estou conversando com... Eu estou em que câmera aqui? Estou na do meu ou estou na minha? Pronto. Me deixa aqui que fica melhor. Olha, nós estamos conversando com o chefe da 13ª SELETRAN, Cidade de Néus, o doutor Rodrigues, advogado, pessoa que toda a cidade conhece e, claro, tem um carinho, um respeito maior ainda. Doutor Rodrigues, hoje, a sociedade veicular, as pessoas que têm carro, elas têm o maior medo. Essas pessoas, hoje, têm o maior medo de blitz. Quando se tem uma blitz, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é de que o carro vai ser preso. DETRAN tem feito muitas blitz, hoje, educativas. O que é essas blitz para que servem? Veja, Luque, essas blitz, inclusive fizemos uma agora, foi feita, chama-se OPT, Operação Paz no Trânsito, direcionada pelo governo do Estado e o DETRAN, DETRAN Bahia, já indiretamente com a Polícia Rodoviária, para poder fazer essas blitz para educar os nossos motoristas, educar que eles não bebam no volante, que é prejuízo, mostrar à população, aos motoristas, aos profissionais, que as inflações, se eles comem inflações, eles são punidos por isso. Então, por isso, que é feita essas blitz para educação e, ao mesmo tempo, também coibir essas bebidas alcoólicas no volante. Ok. Olha, nós estamos conversando com o chefe da 13ª CIRATRAN de Ilhéus, eu vou num bloco de comerciais, na volta eu retorno com ele, fazendo assim o fechamento da nossa entrevista. Aguente aí, a bloca dá um tempo, vai num bloco de comerciais, volta já, um instante só. Estamos de volta com o nosso programa. Cadê, meu filho? Deixa aí, eu não pedi. Estamos de volta com o nosso programa, programa Bronca, estúdios da TVI. Abraço para você, meu amigo, minha amiga, que está nos assistindo, você que está em casa, você que está no tablet, no celular, você que está com o seu smartphone, você que tem aí os melhores aparelhos. O cara que só tem um negocinho desse aqui, chifrinho, ele está morto. Não ligue para mim, não. Estamos ao vivo, hein? Meio-dia, meio-dia o quê? Meio-dia, mais 17 minutos. Nosso muito obrigado a você, de qualquer canto da cidade. conversando, ainda de volta, nosso segundo bloco, conversando com o presidente, não, com o chefe da 13ª, Siretran Ilhéus, com o coordenador, com o diretor. Siretran, quem está na frente é tudo, é diretor, é coordenador, é chefe. Concorda comigo, doutor Rodrigues? Tudo bem, eu fico na concordância nesse sentido. Doutor Rodrigues, Blitz no meio da rua, hoje, IPVA está vencido, pode remover o carro? Sim, se o IPVA está vencido, normalmente também, o licenciamento está vencido. Então, por conta disso, é recolhido o carro, sim. Existiu uma ação colocada por um cidadão lá na cidade de Vitória da Conquista, que colocou, que deu freio nessa situação. Não valeu o Parilhéus? Como é que vem sendo tratado essa questão? Isso é questão de lei. E a lei é para ser cumprida. Quando o IPVA estava atrasado, isso questão é Secretaria da Fazenda, Bahia, que o IPVA é questão de ser pago na Secretaria da Fazenda e o licenciamento, que é o DETRAN que recolhe. Então, por isso, é cumprida a lei que está no código. Existem algumas isenções. Quando é que um carro está isento de pagar o IPVA? E a partir de que ano? Quais os tipos de carro? A gente vê, tem pessoas que têm um Fusca, outros têm um Fiat 147, e ele diz, meu carro eu não pago mais. Como é que é esse trato aí? Luque, essa é uma questão que condiz, tem vários detalhes, né? E tem informações que muitas vezes, como eu falei com você, estou um ano à frente do DETRAN, conhecendo os fundamentos do DETRAN, alguns técnicos lá, que já têm há vários anos, me passam as informações, e essa é a informação que o carro tem mais de cinco anos de uso, tem mais de dez anos de uso. Então, são carros que você analisa e, a partir desses anos, são carros que não é cobrado mais o IPVA. A gente, eu tenho percebido que o DETRAN, hoje, todos os DETRANs, CIRETRANs, têm uma relação muito amistosa com as implacadoras. Como é que é a relação em LELS, CIRETRAN e os implacadores? E, LELS, graças a Deus, nós temos boas parcerias com os despachantes, é chamado despachantes. É o famoso despachante, né? O despachante e também com... Qual é a utilidade dessa gente, doutor? Essas pessoas, elas facilitam o serviço que, muitas vezes, você, como tem um usuário... Uma pessoa leiga tem, né? É, que tem e quer fazer o serviço. Quem não quer ir ao DETRAN, dirigir ao DETRAN para fazer uma transferência, fazer uma transferência de carro, fazer uma mudança de placa e tudo mais, contrata esse pessoal e eles vão lá e, através de uma procuração, de uma autorização dessas pessoas para fazer o serviço. Pronto. Doutor Rodrigues, o senhor falou aí em placas. É para lá que eu vou. Eu vou falar com o senhor com relação... Essas placas aí, Mercosul, essas mudanças, está valendo, não está? Uma hora diz que não vai valer, outra hora diz que não tem, não existe ainda, é, 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 jurisprudência para atuar, que, ou seja, outros reclamam do valor da placa. Como é que está essa relação nesse sentido? Vai valer ou não vai? Quem botou corre o risco de tirar ou não? Como é que está a questão? Olha só, essas placas estão na Bahia, elas estão sendo válidas desde o dia 26 de dezembro de 2018. E o sistema já está acoplado, já vemos fazendo serviço muito bem desde dessa época, né, que a nossa começou no dia 4 de janeiro, na verdade, e é um serviço que vem sendo feito com qualquer serviço que é feito no Detran hoje, ele é passivo de troca de placa. E, realmente, segundo as informações, segundo o diretor do Detran Bahia, esse é uma coisa que não vai ter retorno mais, porque já está no sistema, entendeu? E não tem como retornar as outras placas. Ok, eu quero finalizar com o doutor Rodrigues, diretor, chefe do Siretran e Léus, de início agradecendo e deixando o senhor à vontade para o senhor falar do funcionamento, que hora abre, que hora fecha. Tem pessoas que reclamam que às vezes chega lá uma da tarde e o Detran já fechou, outros dizem, ah, cinco da tarde o Detran, você não faz mais nada, feriado do Detran, como é que funciona a questão, como é que está a questão da funcionalidade, como faz para resolver um problema e, claro, desse modo, deixar a população ciente de como funciona o Detran. E, de início, agradecendo o senhor por ter vindo, por ter atendido o nosso chamado. Veja só, o funcionamento do Detran, hoje em Léus, é das 8 às 14 horas, mas o funcionamento geral é até às 17 horas. Para o público é até às 14, mas ele funciona, fica sempre duas, três pessoas dentro do, internamente trabalhando até às 17 horas. E até as 14 horas, porque das 8 às 14 horas são 6 horas de trabalho É o que a lei permite que as pessoas trabalhem Não tem horário do almoço, então por isso que funciona até as 14 horas Mas internamente estamos lá para prestar serviço Qualquer ligação, qualquer chamado lá dentro do Detran Nós estamos lá para prestar qualquer informação que assim precisa Qual é o número do telefone do Detran para as pessoas que queiram algum tipo de informação? É 3639-2330 Pronto, 3639-2330 você faz contato com o Detran, você resolve seus problemas Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Estamos de volta com o nosso programa Broca Último bloco do nosso programa Deixa aí meu filho, deixa meu retorno Agora não tem mais o que você reclamar, né? Então deixa ele aí, que é para mim não ficar aqui atabalhoado, perdido, mecafona É meio assim, entendeu? Deixa ele aí, no padrãozinho, do jeito que eu gosto Bote aí para me ouvir, 50 centavos só Bote 50 aí para mim, vá 50 centavos de áudio, de retorno Bote, deixa de... Isso, não seja piaçento Olha, deixa eu falar para você meus amigos Daqui a pouco, em 10 horas, agora 10 horas da manhã O prefeito do município de Ilhéus e toda a sua equipe Estará inaugurando a escola de Piaçaveira lá no Japô Aquela que há cerca de um ano e meio atrás foi tema do Fantástico Que veio, que veio não, que foi até a cidade de Ilhéus A equipe do Fantástico para divulgar os desmandos na administração Jabes Ibeiro à época E foram até lá, Piaçaveira, Japô Dar em conta, mostrar o que estava acontecendo E essa escola, coloca a escola aí no vídeo aí, Rafael Como ela está hoje? Está toda bonitinha, toda pintada, toda arrumada Toda amarelinha, está lá A escola está aí Tem aí a foto da escola? Hein? Hein, meu filho, eu mandei para você Está aí, se você olhar, tem sim, eu mandei Ou não tem Coloca então aí, a Piaçaveira, Japô Vai aparecer a escola de Piaçaveira, Japô E o que aconteceu foi o seguinte, meus amigos O governo procurou trabalhar para tentar suprir essa carência, essa dificuldade que tem as pessoas dos distritos Escolas fechadas, postos de saúde que não funcionavam A infraestrutura das estradas, terrível Ônibus escolar para entrar, dar trabalho Ônibus para buscar as pessoas O vai e vem de quem mora no interior também É um Deus nos acuda Olha lá a escola, como é que está Toda bonita, toda maravilhosa Está vendo como está hoje E como estava antes Era motivo de vergonha Foi motivo de uma crítica nacional Hoje, o governo Mário Alexandre, não dá para a gente estar aqui fazendo críticas ao governo Claro que nós temos que fazer as críticas As críticas pontuais Chamar a atenção porque não foi feito ainda Mas, entendendo que tem que se ter responsabilidade na crítica Responsabilidade na cobrança Porque o prefeito que aí está Ele não tem culpa, o prefeito de Ilhéus Ele não foi prefeito lá atrás e volta novamente Então, portanto, não tem culpa nenhuma Ele tem a obrigação de fazer Porque ele pegou a responsabilidade para fazer Mas ele não é o culpado Tem que culpar quem governou Três, quatro, cinco, seis vezes Porque esses aí que governaram no passado Foi quem de fato destruiu Foi quem de fato não fez É quem de fato hoje Fica criando factóides, fake news Atrapalhando a administração Não gosta da cidade Não mora na cidade Essa é que é a grande verdade Então, nós estamos aqui para relatar o que está certo Falta muito ainda Governo Mário Alexandre Tem o entendimento que muito precisa ser feito Só que muito está sendo feito também Vai ser inaugurado agora O posto de saúde ali no parque de operações No Fundão Em frente ao Colégio Modelo Nenhum prefeito se usou Se ousou a colocar ali um posto de saúde Vai funcionar para aquela região Como um hospital Então, portanto, a gente precisa dizer isso aqui Dizer no alto e bom som Tirando Antônio Olímpico Nenhum prefeito se ousou Olha que Jabes Ribeiro governou Ilhéus Por quatro vezes Não se ousou a consertar Um passeio na cidade de Ilhéus Não fez uma praça Governo Mário Alexandre está lá Para quem quiser A Praça do Malhado A Praça Jorge Maia O finado Jorge Maia Está dando risada na sua cova Porque a praça está lá Toda bonita para quem quiser ver Entre elas, outras praças Também que estão sendo feitas Que estão sendo apontadas Na cidade de Ilhéus Mas a gente não está aqui Para fazer um programa de governo A gente está aqui Para dizer o que está certo O que está errado no governo A gente fala também Está vindo aí O açaí atacadista O certo será Se não for inaugurado amanhã Na próxima semana Vai estar sendo inaugurado Ilhéus vai estar fazendo aniversário Amanhã, dia 28 Ilhéus Completa mais um ano de idade E muitas são as obras Que estão sendo entregues Então é um governo Que tem trabalhado A crítica a gente faz A cobrança a gente faz Mas com responsabilidade Sobretudo apontando O que vem sendo feito E de forma correta Fechando Eu mudo de assunto Meu querido Rafael Para falar que O Sheik Ele foi preso Ele se entregou A polícia Esse daí Esse rapaz Ostentava Nas redes sociais Esse rapaz Fazia parte Do lado Da elite É aquele cara Que nasce Com espírito de grandeza Sonho de riqueza Aquela pessoa Que Sabe Usa do faz de conta Para aparecer Nos holofotes Na mídia Para Mostrar A sua verdadeira face Daquilo Que ele tenta ser Mas que na verdade Não é E aí se desequilibrou Perdeu a cabeça Em um evento Que ele foi Ostentando Com relógio de ouro Hoje ele está ali Com a camisa de ouro Mas a camisa Universal do xadrez Está preso Está preso Na capital baiana Porque ele Deu um tiro Em um dos sócios De uma banda De pagode Lá na capital baiana E ele Para Para Desespero dele O cidadão morreu Acabou o programa Não dá tempo Para mais nada Apenas para agradecer A você E me convidar novamente Convite marcado Para amanhã Sexta-feira Final de semana Com dancinha e tudo Aqui amanhã Viu Vem aí O seu programa A Broca Portanto amanhã Você meu amigo Minha amiga É nosso convidado Eu quero mandar um abraço Para todo o povo de Ilhéus Que está assistindo a gente Nosso muito obrigado Um abraço para a Luísa Lá no Detran Está assistindo a gente Nosso muito obrigado Valeu de verdade A todo o povo do Detran Tivemos aqui a participação Do doutor Rodrigues Que esteve aqui com a gente Um abraço para meu amigo Jackson Rodrigues Nascimento O Jaquinho Nosso muito obrigado Pelo carinho Jairson Nascimento Toda essa turma boa Zanata no Pontal Jesus Assiste o programa também Está comigo todos os dias Seu espalha Mandou me avisar Espalha Brasa Que não pede Um programa Todos os dias Está nos assistindo Valeu de verdade A todos vocês Fiquem com Deus Até amanhã Se ele assim permitir Tchau Bom dia a todos Fui Tchau 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 Tchau